Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa solenidade anual do nosso IFEC. Quem não sabe o que é o IFEC, é o Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência. E, neste momento, estamos dando início à solenidade anual de outorga de nossa mais alta comenda institucional, que é a medalha IFEC de Cidadania. Solicitamos a todos que fiquem de pé para a apresentação do Hino Nacional Brasileiro e, depois, o Hino do IFEC, pelo coro lírico Heloísa Fidalgo, do Espaço das Músicas sob a regência do maestro Antônio Pedro de Almeida e, como pianista, a professora Heloísa Calestiato Fidalgo. A CIDADE NO BRASIL 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 Novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus insonhos Limpos, trancos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria, amada Toda grava Salve e sol Brasil de amor eterno Seja símbolo Olá, barulho Que os tetas estrelado Vendigo o verde e ouro Dessa flâmula Paz no futuro E glória no passado Mas se erguis da justiça Clava forte Verás que o filho teu Não foge à luta Nem tem ninguém Te adora A própria morte Terá dorada Entre outras mil És tu, Brasil Ó pátria amada Dos filhos desses sol És mãe gentil Pátria amada Ouviremos agora O hino do IFEC O hino do IFEC A presa de o justo amanhecer Lutamos por uma palavra É preta de saber O infeliz nosso nome pronta Pro túnel da educação Desperta em todos que conhecem O sentimento cidadão Num mundo de diversidade sem igual Viremos nossa bandeira em favor da paz Viver nacional A defesa dos valores de cidadania Acreditamos numa sociedade igualitária E sem filania Propomos a plena dignidade Da vida humana e vegetal Pior irmão Para a construção de um sentimento De fraternidade universal Cada ser algo de se pode doar Com a certeza de que um dia Todos vão e se marão Por isso possam todos de qualquer parte Por interna luta pela paz Se for mais um verdadeiro para o ar Convidamos ao presidente chanceler do IFEC Professor Dr. Raimundo Nery Steller Júnior Para proceder à abertura oficial Bom dia a todos Com grande sentimento de gratidão Que nos dirigimos a vocês Por dispensarem o tempo de aqui estarem conosco Comemorando em mais um ano Uma solenidade que para nós tem um motivo ímpar Compreendemos que Embora muitas adversidades Que a comunidade, a sociedade E as sociedades nacional e internacional Estão a passar Nós devemos sempre olhar o futuro De uma forma construtiva Com esperança e com possibilidades Então tenham certeza De que mais honrados estamos nós Enquanto instituição De podermos homenagear Cidadãos dos mais diversos matizes Da sua atuação social Sejam militares Sejam diplomatas Sejam políticos Sejam pessoas da ação social Da cultura Das mais diversas áreas E isso para nós é importante O IFEC foi fundado em 2002 Completamos esse ano 21 anos E desde o início Nós tivemos e temos uma grande comunhão Com a Organização das Nações Unidas Instituição a qual a ONU Que somos oficialmente afiliados Em Nova Iorque E participamos Ano que vem faremos especificamente 20 anos de ações parceiras Com a Organização das Nações Unidas Compreendendo que o ideário De uma instituição social Ela deve abranger os mais diversos segmentos Por isso atuamos Através de nossa história E até hoje Em momentos específicos Nas mais diversas frentes Na educação cívica Na educação ambiental Na educação técnica Na cultura Nos esportes Na parte das ciências Na parte da mídia E da ação social Tenho certeza que não é fácil Mas é uma crença que nós temos E creio que o principal elemento Dessa formação É uma palavra muito importante Voluntariado Temos no Brasil e no exterior Um voluntariado extremamente Atuante E a ele que hipotecamos E devemos a nossa gratidão No sentido de conseguirmos continuar A atuar com o cuidado que nós temos A nível de Brasil Todos os projetos Ao longo desse tempo De 21 anos Com a iniciativa federal Estadual Municipal Ou privada Sempre primou Pela ética Pela transparência Com a absoluta aprovação de contas De todos os nossos projetos públicos Pelos respectivos tribunais Pelas parcerias duradouras Dentro da área privada Porque na verdade Entendemos Que cabe a nós Enquanto uma instituição Voltada à cidadania Darmos o exemplo Me permita uma observação Que meu pai sempre me falava E me reporto Porque a família É a célula mater Na verdade É a que mais deve ser respeitada Para conseguirmos manter a ordem social Ele sempre dizia Não há o homem Seja o homem ou a mulher O homem O homem bonzinho Há a pessoa que é correta Ou a que não é E ser correto Não é uma obrigação Obrigação Eu digo De se falar Ah, eu sou correto Não Você tem que ser Na verdade O exemplo Ele parte da prática E não apenas das palavras Há uma frase comum Que diz As palavras o vento leva Isto é verdade Então nessa solenidade de hoje Que anualmente ela acontece Como já aconteceu Nas dependências da ONU Durante muitos anos Outros tantos No Palácio Itamaraty Aqui na Lerge Pelo segundo ano Nós estamos muito contentes Porque são espaços Onde na verdade Há uma representatividade Do que esses espaços Significam para a sociedade A Assembleia Estadual E somos muito gratos Por estarmos sendo Pela segunda vez Aqui recebidos Em especial Esse ano Tivemos Uma abertura Muito grande A partir do deputado Rosenberg Mas agradecemos A todos os deputados Porque na verdade São eles Que durante o seu mandato São aqueles Que levam à frente A Assembleia Que chamamos Assembleia do Povo Eu me lembro Que muito tempo atrás Uma pessoa Disse uma verdade Uma pessoa Contestava No geral Os parlamentos Dizendo Que os parlamentos Pelo mundo E no Brasil Em todos os níveis É assim Uma pessoa Disse Mas posso fazer Uma observação Aí ficou todo mundo Olhando Disse assim Graças a Deus Que eles existem Porque enquanto Estiverem abertos As possibilidades São grandes E tenho certeza O número de homens E mulheres De seres humanos Que trabalham Pelo bem É muito maior O pastor Martin Luther King Ele dizia Que o problema Não estava No barulho dos maus Mas no silêncio Dos bons E os bons São efetivamente Maioria Todos nós Que estamos aqui São exemplos São histórias de vida Construídas com dignidade A partir de nossas famílias Dos nossos amigos Dos nossos trabalhos Não vou me estender muito E quero apenas Pedir desculpas Pela demora do início Mas tínhamos sido informados Que o trânsito Bom, para variar, claro Mas o trânsito Estava causando Um problema De vários chegarem E para não termos A descortesia Nesse momento anual Das pessoas Não poderem Minimamente chegar Nós nos desculpamos Pelo atraso Pelos que chegaram Conseguiram chegar Dentro do horário O importante É que estamos começando Quero agradecer muito Como sempre Um parceiro Desde primeira hora Nesses 21 anos Que é o Espaço Das Músicas Sobre a direção Da professora Heloísa Fidalgo Como eu disse O nosso instituto Ele é formado Por um voluntariado E tanto aqui Como fora Graças a Deus Sempre temos tido O reconhecimento Pouco antes Da pandemia acontecer E tivemos o prazer De estar no Congresso Nacional Argentino Nós recebemos Uma medalha Do Senado Governador Crespo Que na verdade Significa a nossa ação Junto às municipalidades Da América Latina Então tem sido Um trabalho Longo Grande Mas que é gratificante Sim Porque nós sabemos Que podemos fazer a diferença Os senhores aqui estando Já representam a diferença Porque dispõem do seu tempo Para estarem presentes No momento Onde estamos falando De coisas boas Estamos agradecendo A instituições E pessoas Que fazem a diferença Que algo Da sua atuação Ou vários Algos Tem ajudado A sociedade A ser melhor E por esse melhor É que devemos Sempre acreditar Sempre lutar E nunca aceitar A palavra derrota O derrotado Não precisa nem levantar Da cama Mas aquele que acredita Que tem fé Aquele que persevera Ele sabe Que cada dia Verá um tipo de luta Mas a vitória é certa Porque pelo menos Passaremos pela estrada Da vida Deixando um significado E essa é a mensagem Cidadã Que o IFEC tem Com a nossa política Institucional É ajudar a sociedade A ser melhor Bom Para não me demorar Muito Retornarei a palavra Ao nosso professor David E apenas peço A compreensão De todos Que é uma solenidade Que devido ao tempo Que nós podemos dispor Ela é objetiva Sendo assim Cada pessoa Que esteja Graciada A instituição Nós pedimos Que compreenda Que caso deseje falar E é claro Absolutamente desejável Compreenda o espaço De três minutos Para que nós possamos Realmente Ter uma solenidade Que não seja Tão longa Ou cansativa E também respeitando Os que vieram De muito longe Que terão Que retornar Para outras instâncias A todos Muito obrigado Convidamos agora O coral Para que tome assento Neste momento Porque agora Iremos Procederemos Ao início Da outorga De nossa medalha Do IFEC De cidadania Aos homenageados E nesse momento Já nos preparando Gostaríamos de chamar O nosso primeiro Homenageado Que é o doutor Edelto dos Santos Antunes Odontólogo Mestre em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxofacial Pesquisador Da Associação Brasileira De Engenharia De Tecidos De Células Tronco Professor Da Universidade Federal Fluminense E da Faculdade De Medicina De Petrópolis Palestrante Em diversos congressos E com dezenas De artigos Em revistas Científicas Realizou Mais de 50 cirurgias Utilizando técnicas Desenvolvidas Por ele 100% gratuitas Atua há anos Em hospitais De Rio e São Paulo Salvando pacientes Que enfrentam Acidentes graves E para proceder A entrega Junto Com o nosso Sancheler Convidamos o diretor De Implementação Do IFEC Professor Doutor José Luiz Rangel Sampaio Fernandes Obrigado Dos três minutos Espero apenas dizer Sinto-me Profundamente honrado E Na verdade A palavra Melhor Seria Abençoado Recebendo Uma graça De que não mereço Muito obrigado Deus abençoe Nesse momento Também chamaremos O doutor Guilherme Sirkes Que é diretor Do Centro de Clima Do Brasil E doutorando Na USP Universidade de São Paulo No Instituto de Energia e Ambiente Com mestrado Pela Universidade de Chicago Com bolsa Da Fundação Obama Também possui Formação executiva Pela Arbit Kennedy School Serviu como assessor especial Do Ministério das Minas e Energias E foi membro Do Conselho Da Zona Franca De Manaus Com fundador Da Associação Brasileira De Energia Solar Fototaica Esquim Iniciou sua carreira No Banco de Desenvolvimento Brasileiro E se constitui Uma referência Em transição energética E mudanças climáticas No país E para proceder A entrega Junto Com o nosso Sancheler Convidamos Um dos conselheiros Da Presidência Professor Paulo Pessoa Bom Eu gostaria Que o professor Paulo Viesse aqui Ele me informou A dificuldade Estava conseguindo Chegar aqui No Rio de Janeiro Não sei se chegará a tempo Então gostaria Que em nome dele O professor Paulo Recebesse E passará As mãos dele Tá bom Paulo A honra é nossa Nesse momento também Chamaremos o deputado Rosenberg Reis Então nesse momento Então nesse momento Na oportunidade Estaremos também aqui Chamando a doutora Rita de Caça Santana Cortez Que é formada em direito Pela Universidade Estadual Do Rio de Janeiro A UERJ E pós-graduada Em direito público Pela Fundação Getúlio Vargas É ex-presidente Da Associação Carioca De Advogados Trabalhistas E do Instituto Dos Advogados Brasileiros IAB Nacional Membro do Conselho Superior Da Academia Brasileira De Direito E membro correspondente Da Academia de Direito Da Paraíba Membro honorário De vários institutos jurídicos E presidente Da Academia Carioca De Direito Vice-presidente Sudeste Da Abrat Associação Brasileira Dos Advogados Trabalhistas É especialista Em direito Do trabalho coletivo E sindical Sendo palestrante Escritor E sócia Fundadora Da Cortez E Advogados Associados E para proceder A entrega Junto com o chanceler Convidamos A doutora Patrícia Antonucci Bom, eu vou aproveitar Esses três minutos Que me foram concedidos Primeiro para agradecer Imensamente Ao Instituto E vou dizer Que eu tive o privilégio De ser a segunda mulher A presidir O Instituto dos Advogados Brasileiros Que completa Neste ano 180 anos De existência A maior É a instituição jurídica Mais antiga das Américas Então é uma entidade Co-irmã E eu já de pronto Na Academia Carioca de Direito Já convoco O Instituto Para fazer uma parceria Conosco Para que a gente Possa continuar Fazendo eventos De prol da educação E da cultura A gente só elimina As desigualdades sociais Com educação e cultura Então é isso Obrigada Neste momento Também chamaremos O presidente Da Sobrasp Sociedade Brasileira De Higiene E Saúde Pública A sociedade Ela se constitui Numa instituição Fundada pelo Renomado médico Sanitarista Carlos Chagas E tendo como patrono Outro membro O igualmente Renomado sanitarista Oswaldo Cruz Fundada no ano De 1923 Completou no dia 5 de agosto Do atual ano De 2023 O seu centenário Sim 100 anos De rica história A serviço Da higiene E da saúde pública No Brasil Promovendo E participando De congressos Ações Orientações E cursos Nessa referencial Área da vida humana E para receber a medalha Convidamos o seu Secretário Executivo Da Sobrasp Professor Doutor José Luiz Angel Sampaio Fernandes E para proceder A entrega Junto com o chanceler Convidamos o diretor-geral Do IFEC Doutor Jorge Flores Santos Doutor Jorge Flores Santos A wishes Neste momento também chamaremos a doutora Matilde Caroni Slaib Conti, cirurgiã dentista e pós-graduada em Saúde Pública, pós-doutora em Ciências Jurídicas pela ONSA Universidade Social do Museo Argentino, na cidade de Buenos Aires, formada em Letras e Literatura e pós-graduada em Revisão de Textos, História e Geografia e Meio Ambiente, bem como em Psicomática pela Universidade Federal Fluminense, tendo atuado por 15 anos como psicanalista voluntária, atendendo a população carente, já faz 30 anos enquanto professora titulada da Universidade Salgado de Oliveira. É uma das procuradoras da Ordem dos Advogados do Brasil e se encontra enquanto presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, da comunidade Lusíada do Elos Internacional, do Centenário Cenáculo Fluminense de Histórias e Letras da Academia Rotária de Letras. E, para proceder à entrega, junto com o nosso chanceler, convidamos a governadora do Elos e presidente da Centenário Academia Fluminense de Letras, professora doutora Márcia Maria de Jesus Peçanha. Eu só tenho a dizer gratidão, gratidão aqui ao IFEC, aos amigos, a Deus. Muito obrigada. Neste momento, convidamos também o senhor Valdir Brazão, que é professor de História, Sociologia, com formação em licenciatura, bacharelado pleno, sempre entendeu que a educação como uma ferramenta de transformação social na vida de todos. Líder estudantil na Cátedra e sentiu que a sua trajetória tomava proporções fora das salas de aula. Entendendo o exercício da política como carinho para melhorar a vida das pessoas, o que vem realizando através de um mandato participativo com amplo trabalho social e do resgate de qualidade de serviço público. E com pautas importantes como o presente e ou participantes de comissões dos direitos da criança e do adolescente, bem como da comissão de consulta a pais e alunos sobre a merenda escolar, votação do programa de apoio a obesos mórbidos, entre outras pautas da Real Interesse Social, ele que é vereador da cidade do Rio de Janeiro. E para proceder à entrega junto ao nosso achelé, convidamos o nosso diretor de assuntos intersindicais, bacharel José Jovino. Bom dia a todos. Eu quero agradecer, dizer que é sempre uma honra receber qualquer tipo de homenagem à nossa cidade, não por ser vereador, por estar vereador, mas, acima de tudo, por entender a educação como caminho, aliás, o único caminho, que a intolerância tem em todas as sociedades do mundo hoje em dia, e é o grande mal da sociedade. A intolerância traz todos os outros tipos de mal. Então, que a gente tenha um ótimo restante de semana, que todos sejam abençoados na sua volta para casa. Obrigado. Neste momento, também chamaremos a Orde Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém, também chamada de Orde do Santo Sepulcro ou Cavaleiros do Santo Sepulcro. Esta Orde foi fundada no século XII, mais especificamente no ano de 1103, já chegando aos seus mil anos de existência. Orde católica, possuidora de uma estrutura hierárquica, que se constitui numa instituição leiga de santa fé, ligada diretamente ao sumo pontífice romano. O Papa, e assim como a titulação de pontífice, sendo encarregada de suprir as necessidades do patriarcado latino de Jerusalém e de sustentar as atividades e iniciativas espirituais e de benemerência em favor da presença cristã na Terra Santa. Entre outras atividades, além de manter os lugares sagrados, mantém obras de caridade, como a manutenção da Universidade de Belém, escolas, asilos, dispensários e hospitais na Palestina. Seu lema em latim medieval, Deus lo volte significa Deus o quer e para receber. E tem como grão primor, na lugar-tenência do Rio de Janeiro, sua excelência e vencer reverenciandíssima, o cardeal Dom Orane Tempesta. E para receber a medalha, temos a honra de chamar a lugar-tenente, dama da comenda, doutora Isis Teresinha Cunha Penido. E para proceder à entrega, junto com o nosso sanceler, convidamos o diretor-geral do IFEC, doutor Jorge Flores dos Santos, a dama, professora, doutora Vera Torres. Doutor Jorge Flores dos Santos. Substituindo a nossa lugar-tenente, Isis Penido, que, no momento, encontra-se em Roma, numa reunião com o Papa, que nós somos ligados diretamente ao Vaticano e ao Papa, numa reunião internacional que congrega a Ordem Equestria do Santo Sepulcro. Agradecer muito ao nosso cavaleiro, Stelen, que faz parte também da nossa Ordem, e dizer que trabalhamos pelas mesmas causas. A Ordem também trabalha por uma causa de levar educação, assistência social, assistência hospitalar, não só à cidade de Jerusalém, como também aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Portanto, é uma honra muito grande nós estarmos recebendo essa homenagem e agradeço em nome de todos os membros da Ordem Equestria do Santo Sepulcro, que, diferentemente de vocês, nós somos milenares. Fomos fundadas ainda no século XIII, justamente na cavalaria, defendendo o cristianismo contra todas as adversidades que poderiam haver e que continuam havendo até hoje. Muito obrigada. Neste momento, chamamos a senhora Daiane Luna, gestora pública na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, é administradora especialista em gestão de resultado, com forte ênfase na capacitação de pessoas e o impulsionar de resultados. Sua trajetória inclui a presidência nacional de um dos maiores grupos jovens do Brasil, liderando 27 estados e gerindo e impactando mais de 35 milhões de jovens. E um papel de destaque na gestão pública do Estado do Rio de Janeiro, com mais de 12 anos de experiência em treinamento, liderança e comunicação. É a idealizadora do projeto Mulheres de Frente, que é a maior roda de negócio feminina do Estado do Rio de Janeiro, tendo sem permissão de fortalecer o empreendedorismo e o protagonismo de mulheres e seguindo a diretriz de que a melhor política pública de desenvolvimento econômico é a empregabilidade. Para proceder à entrega, junto com o nosso chanceler, convidamos o vice-presidente do Conselho Constitutivo do IFEC, doutor José F. Araújo. Muito bom dia a todos. Para mim é uma alegria muito grande. Quero demais agradecer. Na verdade, parece que estou sonhando estar ao lado de pessoas que são referências para mim, que têm feito a diferença diariamente, impactando a nossa população em todas as esferas sociais. Porque, quando falamos de educação e falamos de cultura, falamos de otimismo, de esperança de um futuro melhor. Eu acredito que essa manhã seja essa oportunidade de a gente renovar a nossa esperança, o nosso olhar, entendendo que tem pessoas de bem, que estão trabalhando diariamente pela transformação. Eu estou na superintendência de projetos, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas eu amo dizer que sou gestora pública, porque o papel do gestor público é servir a população. A gente está ali dentro do Palácio Guanabara, ouvindo, dialogando, trazendo todas as pontas para perto, porque, dessa forma, a gente consegue, de fato, gerar transformação social. Eu vou aproveitar e vou falar, inclusive, da nossa pauta. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma das grandes missões do governo do Estado, que é fomentar a economia, fortalecer o empreendedorismo, os empresários, porque, com recurso, a gente, de fato, consegue investir em segurança pública, educação, cultura, em todas as áreas que a gente tem que ter um olhar totalmente voltado. Esse mês é um mês muito especial. Estou vendo várias mulheres aqui. O nosso governador, Cláudio Castro, sancionou novembro como mês oficial da mulher empreendedora. Foi uma grande vitória junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no qual a gente tem um programa chamado Empreenda Mais Mulher. A ONU criou, 19 de novembro, o dia oficial do empreendedorismo feminino mundial, e a gente conseguiu o mês estadual com o nosso governador, dando voz, vez e, de fato, gerando empregabilidade, que é o que a gente acredita que transforma. 38% das mulheres do Estado são empreendedoras que estão ali acordando todos os dias em busca dos teus sonhos, dos teus objetivos, trabalhando, guerreiras, e não aceitando a violência doméstica como uma desculpa, e, sim, enfrentando os desafios. Porque, quando a gente tem recurso, a gente tem liberdade de escolha. Então, eu quero aproveitar e dizer que a gente está em festa no desenvolvimento econômico, em festa junto das mulheres, porque, a cada dia a mais, a gente tem lutado pela igualdade e pelo nosso espaço. Isso aqui é nosso. Obrigada. Neste momento, convidamos também o doutor José Alexandre Acha Gomes, que é consultor adjunto na Telecom, diretor de projetos e pesquisa na Tojeta for Pace, voluntário no projeto de plataforma de gestão de crise da Reiki Company da Alemanha, parceiro em projetos da Jet Burden, em Portugal, e gerente de projetos da Virtual Tecnologia, Flórida, nos Estados Unidos, da América. Ministra, palestra e workshops na Universidade Federal Fluminense, no qual também atua na área administrativa, bem como no Colégio Estadual Aurelino Leal, através de projetos chatos GPT, nas escolas que realiza junto com a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Além de participação em inúmeros podcasts e eventos sobre o tema de inteligência artificial, abordando suas consequências na sociedade e como utilizar esta ferramenta de forma ética, visando a sua regulamentação pelos governos de todo o mundo. E para proceder à entrega junto com o nosso conselher, convidamos o coordenador-geral de projetos da Terceira Idade do IFEC, o engenheiro Carlos Dias. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aqui ao professor Stelling, ao IFEC, pela semunagem. Agradecer à minha família que está aqui presente. Como o professor falou, sem família nós não somos nada. Os meus amigos, os meus parceiros. E falar um pouquinho sobre a IA, do projeto que eu tenho junto às escolas do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem que pensar como vai ser usada essa ferramenta daqui por diante, principalmente depois dos eventos que nós vimos em algumas escolas aqui do Rio. Aproveitando de estar aqui na LERJ, que é uma das casas do povo, convido que todos pensem sobre isso. Pensem em como resolver esse problema. Muito obrigado. Neste momento, convidamos também o deputado Samuel Malafaia, que é deputado estadual, é engenheiro formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em tecnologias e sistema de proteção ambiental. Em sua atuação política, se preocupa com leis que venham a dar condições de cidadania as camadas mais pobres da população nas áreas da educação, cultura e esportes, objetivando a inclusão e com ênfase na educação, primeiro emprego, saúde, se alinhamento e terceira idade. Pós-graduados em políticas públicas, se constitui numa voz firme no controle das instituições de governo, como, por exemplo, enquanto subintendente do programa de saneamento básico para a população carente em parceria com o Banco Mundial, o BIRD, primeiro corregidor-geral da LERJ, por dois anos já relatou mais de 500 projetos de lei, sempre voltados à promoção de políticas públicas para a diminuição da desigualdade social e mais dignidade para os cidadãos, tendo sido convidado pela ONU para, na Áustria, discutir medidas de combate à dependência química de jovens. E, para proceder à entrega, junto com o nosso chanceler, convidamos, nossa, que honra, o professor Davi Antunes, assessor especial da Chancelaria de Assuntos Institucionais do IFEC, que é quem vos fala. Bom dia a todos. Parafraseando a nossa secretária, vou dizer, isso aqui é meu. Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui, ser convidado para ser homenageado, porque, não que mereçamos, mas é como se fosse um incentivo para que a gente não pare, porque o nosso trabalho, se nós decidimos servir ao povo, nós temos que fazê-lo com bastante altruísmo, com bastante vontade e sem expectar que seremos pagos ou parabenizados por isso. Quem me dera que eu tivesse essa entidade ao meu lado, quando sozinho estava lá em Viena, nos meus primeiros anos de deputados, falando o inglês daquele que o senhor nem entende direito, e falando com os gerentes daquele segmento que cuida de viciados, de aquelas pessoas que têm dependência química. e eu fui lá para ajudar, tentar ajudar esses pobres, essas pobres entidades terapêuticas que não têm quase apoio e ficam querendo se virar e, às vezes, fazem um trabalho bom, mas nem sempre um trabalho de fundo de medicina, do fundo que deveria ser feito por falta de apoio total. E quem me dera que o IFEC estivesse comigo, eu vi ali nos agraciados que tem uma pessoa ilustre aqui, que é da Universidade da Califórnia, onde eu estive em um seminário apresentando o nosso trabalho aqui com as favelas, onde nós fizemos o saneamento, levando água e retirando esgoto para tratamento. Isso há mais de 15 anos atrás. Aliás, eu tenho quase a idade também do IFEC. Estou há 21 anos aqui nessa casa. E, através do Davi, nós conhecemos essa entidade. E foi amor à primeira vista. Eu quero dizer que há uma brecha, há uma oportunidade muito grande do IFEC trabalhar junto, principalmente aos jovens. Eu, claro, respeito todas as religiões. E eu ouvi aqui uma senhora falando sobre a importância e o fato dela representar aqui as mais altas autoridades da Igreja Católica. E, como protestantes, nós também saudamos essas iniciativas e queremos convidar o IFEC para uma palestra com jovens. porque nós, às vezes, temos muita oportunidade de falarmos aos jovens e levarmos pessoas para trazer mensagens da Bíblia, trazer para eles ensinamentos, mas eles precisam conhecer mais a realidade, as deficiências, aonde se atua para ter um resultado. E eles precisam acreditar que tem alguém fazendo isso. Porque, senão, nós vamos tirar a esperança dos nossos jovens. Nós vamos tirar a vibração deles para fazer alguma coisa de bem, porque acho que ninguém está fazendo. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Então, de fato, às vezes, a gente não é destruído, mas se esquece que outros estão sendo, porque nós não tivemos o conhecimento necessário para atuar. E, por isso, eu quero agradecer por esse diploma e quero convidar o IFEC para estar comigo em alguns desafios. E eu abro as portas dos meios em que eu atuo para que vocês possam também me ajudar a fazer parecido com o que vocês fazem. Muito obrigado. Homenagem do ano de 2023. No ano de 2024, nosso Instituto Interamericano celebrará 10 anos de existência efetiva da parceria com o Instituto Claro, no importantíssimo projeto educacional, tecnológico e estruturado no ano de 2023, através de projetos do Instituto Claro com o governo estadual do Rio de Janeiro da Secretaria Estadual de Educação, SEEDUQUE, ao qual se somou em parceria ao Instituto Claro, nosso IFEC, Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, e que já beneficiou centenas de jovens ao longo desta década, e que atualmente se encontra com 480 alunos de ensino médio da rede pública estadual na cidade do Rio de Janeiro, na Escola Estadual Ébica Margo. Então, nós agora assistiremos um vídeo sobre este referencial projeto educacional de alta qualidade e inclusivo. sobre este referencial projeto educacional na cidade do Rio de Janeiro, e que já o conhecemos um vídeo vamos lá. vamos lá. Obrigado. 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 Eu gostaria só de fazer uma observação. O motivo da homenagem esse ano ao projeto é que, ano que vem, estaremos fazendo dez anos especificamente de parceria entre o que hoje é o Instituto Claro e o Instituto Interamericano, a partir de uma iniciativa do Instituto Claro, na época, o governo estadual, que constituiu-se uma escola em Pedra de Guaratiba, que tem o nome de Hebe Camargo. Foi um terreno doado pela apresentadora Xuxa Meneghel, de 20 mil metros quadrados, onde foi construída uma escola técnica, que prepara técnicos em telecomunicações. A única solicitação dela foi que o nome da escola tivesse o nome de Hebe Camargo, que era a madrinha da área artística dela. Desde então, a partir dessa parceria, que muito nos honra com a então Embratel e aí veio até hoje o Instituto Claro, o projeto está a completar dez anos e por esse o motivo da nossa homenagem de hoje. Agradeço a todos os senhores. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vem da ideia inicial, quando a gente trabalha lá em 2013, da Súcia Meneghel, que inclusive teve na inauguração da escola, que é a fundadora da fundação Súcia Meneghel, que vem da doação de 10 mil metros quadrados do terreno, deixando claro que o intuito dela era criar o colégio técnico dentro de Pela de Guarantim para oportunizar as crianças do bairro. Esse nome vem em cima desse pedido, que foi altamente atendido pela SEDUC, para poder contemplar. Vamos subir para conhecer um pouquinho mais da escola? Agora é só mostrar aqui em cima para a ilimidade dinâmica, como é que funcionam as aulas. Nós temos os laboratórios técnicos na parte de baixo, existem as aulas práticas de telecom e as aulas teóricas. E aqui em cima, além dos laboratórios técnicos, temos os laboratórios da parte SEDUC. O laboratório de matemática, o laboratório de química e física. E temos lá o final, o laboratório, a sala MEC, além da biblioteca. Temos 12 as aulas de aulas, todos os dias de padrão. A gente metá-la e uma delas vai mostrar como é que funciona. Nas centros, a turma 9. Explicando mais uma vez o que se trata, a escola 23 de 1 de 2014, vai fazer 10 anos, mas a gente vai ser homenageada na Alerta. Parabéns! Bom dia, boa tarde a vocês. Meu nome é Ricardo Costa Conceira, sou coordenador técnico do projeto Estadual Lércio Camargo, uma parceria inter-sizucro e Instituto Flávio, onde eu represento o ISPEC, Instituto Interamericano de Fomento de Cientificação e Cultura. Me chamo a vocês agora, esse grande colégio que nasceu com essa grande parceria. Você da sala. Com licença, pessoal, muito boa tarde. Com licença, pessoal. Com licença, pessoal, muito boa tarde. Com licença, pessoal, muito boa tarde. Com licença, pessoal. Com licença, pessoal, muito boa tarde. Com licença, pessoal e contrib Watson,arinenseza. Obrigado, pessoal. Com licença, pessoal, E aí 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 Fora aqui do protocolo, presidente, meus parabéns ao IFEG por esse trabalho e que seja multiplicada essa escola, né deputado? Que essa escola seja estendida por outras zonas, né? Estamos na zona oeste, né? E na zona norte também, né? Por que não, né? E aí 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 E aqui E aí E aí soma, evidentemente, a estas comemorações dos senhores. Nós hoje vamos apresentar três peças, algumas conhecidas e outras menos conhecidas. A primeira é Mile Cherubini in Coro, que é uma espécie de cantiga de Ninar, uma mãe embalando seu filho, dizendo que mil querubins em coro estão velando pelo sono dessa criança, desse bebê. Depois, o coral cantará, apresentará Invocação em Defesa da Pátria, de Heitor Vila-Lobos, célebre compositor brasileiro do século passado, que deixou seu nome não só no nosso Brasil, mas também no exterior, na Europa, enfim, pelo mundo todo. E esse é um hino cívico, no qual se pede paz e se pede a intervenção do Onipotente pelo povo brasileiro. Nós precisamos muito disso. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras também concordam, vão de concordar comigo. E, por último, nós temos o coro da ópera Nabuco de Verde, de Verde que é Vapenseiro, que é um coro no qual os escravos hebreus estão lamentosos, se recordando dos áureos tempos de glória que tinham em Jerusalém. E eles estão naquele cativeiro, no exílio da Babilônia, às margens dos rios do rio da Babilônia, chorando, se lamentando, aos pés dos salgueiros. Então, eu espero que todos apreciem. Mais uma vez, uma salva de palmas para o IFEC, como uma instituição tão importante no cenário social e cultural. Gratidão. Obrigado, professor Stelling. E também para a Escola Espaço das Músicas, que, como disse há pouco, está no seu ano jubilar. São 30 anos, três décadas, fazendo música e formando artistas. Uma salva de palmas para a dona Heloísa. Obrigada. 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 Falei, nuvoi e nuvoi, sognando e levando per te, meu tesouro, protegendo o teu cabelo. Per te, meu tesouro, protegendo o teu cabelo, dormi, dormi, sognando e levando per te, meu tesouro. Falei, nuvoi e nuvoi, sognando e levando per te, meu tesouro. Dormi, dormi, sognando e levando per te, meu tesouro. Dormi, sognando e levando per te, meu tesouro. Dormi, dormi, dormi. Dormi, dormi, sognando e levando per te, meu tesouro. Dormi, dormi. Aplausos 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 Tua grandeza, oh meu Brasil, és a canaã, és o paraíso, Padre estrangeiro, aqui vos nariz a aurora, Com aiva e brancos, a glória do nosso Brasil. O divino e o impotente, permitir que a nossa terra, Se vai mais alegre doente, reservo e o horror da guerra, Se vai pelos caminhos, seus irmãs do Brasil, Tão amado de seus filhos, que estes sejam como irmãos, Sempre a menos, sempre a menos. Senhor Jesus sagrado, santo amor, a liberdade, Concedei a esta pátria querida, Brustelidade e fartura, O divino e o impotente, Permite que a nossa terra, Viva e mais alegre doente, Com aiva e mais alegre doente, Com aiva e mais alegre doente, Com aiva e brancos, a glória do nosso Brasil. Com aiva e mais alegre doente, Com aiva e mais alegre doente, Com aiva e mais alegre doente, Perseidência e filosofia. Excelência e filosofia é a frie, Amém. 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 Chegamos ao encerramento. Estamos chegando ao final da parte formal desta soberanidade. Queremos agradecer a presença de todos. Especialmente aqui o coral. Muito parabéns para vocês. Nos sentimos muito honrados. Não só desse evento maravilhoso, mas de estar ouvindo. Começando o mês. Músicas maravilhosas. Por pessoas que se dedicam a cantar. Tem um versículo na Bíblia que diz que cantar é tocar ao Senhor com harmonioso, com inteligência. E agradeço a Deus pela vida de vocês. em nome do IFEC. Há 20 anos que nós estamos com o IFEC. 21 anos. Olha que maravilha e que honra. E também quero agradecer as personalidades, as instituições homenageadas aqui. e até antes de convidarmos todos por um coquetel, queremos agradecer mais uma vez aqui o nosso deputado Samuel Malafaia, que ficou até o final aqui representando essa casa. Nos sentimos muito gratos. Sou também da área de educação. Briga pela educação. Foi meu professor na faculdade. Já nos conhecemos há 38 anos, pessoal. Foi meu professor de tipologia, cristologia. Tive a honra de ser seu aluno. E muitas das vezes ele chegava da Bahia, que ele era da Petrobras, de viagem direto para a faculdade para nos dar aula. E nunca esqueça esses momentos tão maravilhosos. Então, é uma honra. E o senhor está no seu quinto mandato aqui, defendendo o povo carioca. Então, nos sentimos muito honrados e continuem brigando por nós e nos representando nesta casa. Então, convidamos a todos para a organização de um coquetel em homenagem aos nossos agraciados e, mais uma vez, ao nosso presidente. Parabéns por estar à frente dessa instituição tão maravilhosa. Muito obrigado a todos. Obrigado.